A partir de amanhã, quinta-feira, primeiro de agosto, o Piauí vai mudar o sistema de regulação de consultas do SUS. Ao vivo, quem vai trazer detalhes para a gente e explicar o que é que muda a partir de agora é a Júlia Borges, que mais uma vez já está aqui posicionada no telão do Jornal de Picos para trazer detalhes para você. A audiência do Jornal de Picos que vai precisar de consulta e exame em algum hospital do Estado. Preste atenção a essas informações da Júlia. Júlia, novamente, boa tarde para você. Mais uma vez, boa tarde, Clebson. Boa tarde para você que está na audiência do Jornal de Picos. Clebson, a partir de amanhã, dia 1º de agosto, haverá mudanças no que diz respeito do sistema de regulação de pacientes, de consultas eletivas, exames e também cirurgias eletivas pelo SUS. De acordo com a CESAP, essa mudança é para trazer uma distribuição mais igualitária entre as vagas para que todos os pacientes tenham acesso aos serviços ofertados pelo SUS. E agora a regulação estadual vai adotar o sistema HIDRA. Na prática, Clebson, a única coisa que vai mudar é só que o sistema vai ficar mais atualizado. Porém, a forma de marcação de consultas, exames e cirurgias segue da mesma forma. O paciente se dirige até um UBS, faz um atendimento, passa com o médico. O médico vai avaliar o paciente, o desconforto, as queixas daquele paciente e encaminhar para o especialista ou para o exame que ele julgar mais adequado. De posse dessa guia, o paciente vai reunir as documentações pessoais, RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência, e vai reunir todas essas informações e levar até a Secretaria de Saúde do município para que a secretaria faça essa mudança. Todas as secretarias municipais de saúde já estão com esse novo sistema que entra em vigor a partir de amanhã. Muita gente se pergunta, Clebson, e agora com essa mudança do sistema, como fica o meu caso? Eu, que já tenho consulta agendada pelo sistema antigo de regulação, não muda nada, o paciente não será prejudicado. Mais informações sobre esse assunto a gente vai ter a partir de agora com o diretor de regulação da CESAP, Rodrigo Martins. Vamos ouvi-lo. A partir do dia 1º de agosto, todas as consultas dos hospitais estaduais, tanto de Teresina quanto do interior do estado, serão reguladas somente pelo sistema de regulação do estado do Piauí, o sistema HIDRA. Aproveito a oportunidade para conversar e convidar com vocês, usuários do SUS, pacientes que têm agendamento nesses hospitais estaduais, como o Hospital Getúlio Vargas, o Hospital da Polícia Militar, o Hospital Lucídio Portela, o Hospital Natan Portela, Areolino de Abreu, o Hospital do Mucambinho e Maternidade Dona Evangelina Rosa, que vocês possam procurar a Secretaria Municipal de Saúde de seus municípios para que possam confirmar esse agendamento através do sistema regulador do estado do Piauí. Caso vocês tenham qualquer tipo de dificuldade, solicitamos que procurem esses hospitais onde vocês já estão com as consultas agendadas para fazerem essa confirmação. É isso. Como disse o diretor, qualquer paciente que tiver alguma dúvida pode estar procurando a Secretaria de Saúde do seu município para ter aí todos esses esclarecimentos. E a gente espera, Clebson, que esse novo sistema possa dar mais agilidade. A gente sabe o quanto a fila do SUS no nosso estado, no nosso país, ela é lenta. Muitas pessoas passam meses e meses aguardando por consultas, exames, cirurgias. A gente espera que esse novo sistema possa vir a contribuir para que os nossos piauienses, para que nós consigamos acesso a esses serviços de forma mais rápida. Clebson. Beleza. Beleza. Beleza.